Daqui de cima eu consigo ver um vulcão Que traz harmonia na mente e no coração E o homem que segue em buscar Da sua própria união Precisa ter força e coragem Fazer a leitura de um bastião Sobre consciência, presença ou atenção Lembrando das virtudes de um Deus no panteão Não perca tempo nessa viagem Então é preciso lutar Pra um homem novo poder chegar E se cair, levantar Um bom guerreiro nunca deixa de batalhar E que eu passar Fazer da mão acima da minha vida Da minha vida Reconhecer Teve toda a sua medida Sua medida Sem pular Dos desafios do dia a dia Do dia a dia E enfrentar e ter E o coração Com o guia Com o guia Com o guia E o cabelo Que o céu Com o guia E o cintel Com o guia Com o guia Com o guia E o gia E a sua poder Na qual está Só Dos meus dias, dos meus dias Voltar pra casa Eu vou te ver Mestres das asas Atroz 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 Atriz Se inscreva no canal Se inscreva no canal